O cenário eleitoral em Diadema ganhou novos contornos com o apoio oficial de Márcio da Farmácia e o vereador Márcio Júnior com o partido Podemos, a candidatura de Taka e Amauchi do MDB no segundo turno das eleições municipais. Vai apoiar quem agora? Fala, gente, eu acho que vocês não conhecem a minha história, né? A minha história sempre foi contra o PT. Então agora, mais uma vez, nós estamos aqui junto com o Taka, porque eu acredito que com a administração do Taka, com as pessoas técnicas que ele tem, com essa incorporação do prefeito Orlando Morando, do Baleia, da Renata Abreu, do Márcio da Farmácia, todos os nossos partidos que estão aqui juntos, a gente vai poder colaborar nessa cidade para que realmente essa cidade possa respirar. O evento contou com a presença do prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, uma das principais lideranças da região. Na campanha eu comecei a identificar que as mães também estão levando os filhos para estudar na cidade de São Bernardo do Campo, o que é profundamente lamentável. Aqui não é só a saúde que está o caos, aqui o que está o caos é a administração por inteiro. A cidade ficou paralisada esses quatro anos. E com todo o respeito, vocês que vivem aqui podem reclamar, mas eu, como prefeito de cidade vizinha, provo, provo. E, aliás, eu respondi um requerimento da Câmara Municipal, mostrando o volume de pacientes que nós atendemos nas nossas UPAs, nos nossos hospitais, porque simplesmente não tem aonde ir. Esse quarteirão da saúde é um golpe. O deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, reforçou a importância da União em torno de TACA para derrotar o PT. Quando eu estive com o governador Tarcísio de Freitas, com o TACA, o TACA foi lá para receber o apoio formal do governador. Mas, mais do que isso, o TACA já falou, governador, vou precisar muito do governo do Estado, com recursos, com investimentos, para melhorar a saúde de Diadema. Então, você vê que o TACA tem essa preocupação com as pessoas. Infelizmente, a gente sabe que os serviços públicos não estão chegando à população de Diadema. TACA, que terminou o primeiro turno com uma vantagem de 6 mil votos sobre o atual prefeito, Felipe, reverteu a diferença de votos que o levou à derrota em 2020 e chegou fortalecido para a disputa final. Já está contando com uma virada histórica aqui na cidade de Diadema, onde a gente sai vantagem numa máquina, ainda mais numa administração do PT. E hoje, além de sair, a gente vai, no segundo turno, vai criar e vai ter a maior votação na história da nossa cidade. Tenho muita fé que isso vai colocar, realmente, definitivamente, o PT fora da nossa cidade de Diadema. O encontro também reuniu vereadores eleitos e não eleitos, todos engajados na campanha, expressando otimismo para o segundo turno. A principal meta do grupo é combater a continuidade do Partido dos Trabalhadores no comando da cidade. Morando aproveitou a ocasião para criticar o que chamou de golpe contra a população com o anúncio do novo hospital, além dos projetos do Quarteirão da Saúde e Educação, promovidos pela gestão de Felipe. Já a campanha do PT iniciou a sexta-feira em uma arrancada, reunindo apoiadores em uma plenária na Chácara Três Irmãos. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.